Eu só queria que esse aperto não fosse saudade, fosse o seu abraço E o motivo das noites em claro, não fosse sua ausência e sim você aqui do meu lado Traz de volta o seu cheiro, já acabou o resto que sobrou no travesseiro Traz de volta o motivo desse meu sorriso Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você, mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você, mas que pena que querer não é poder Eu só queria que esse aperto não fosse saudade, fosse o seu abraço E o motivo das noites em claro, não fosse sua ausência e sim você aqui do meu lado Traz de volta o seu cheiro, já acabou o resto que sobrou no travesseiro Traz de volta o motivo desse meu sorriso Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você, mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você, mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você, mas que pena que querer não é poder E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Falou ali de freitas! Querer não é poder Sucesso! Olha aí o meu parceiro Ramiere Tamo junto!